A benção, Taiguara. Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me detrego ou me sorria Uma gente que não viva só pra si Só encontro gente amarga mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor que eu aprendi Por uns velhos vãos motivos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso de você Como eu preciso Não me deixo só minutos sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo É no teu corpo E eu te abraço Corpo imerso no teu corpo Em teus braços se unem versos A canção Em que eu digo Que tô morto pra esse triste mundo antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos Obrigado. Maurício Pereira. Maurício João, primeiro apresentar esse que fez dueto com você aí. Esse aqui é o Daniel Zafran, maravilhoso aqui. Ele não trouxe o pecado porque... Pois é, ele é pianista. Ele falou, deixa eu levar o piano lá. Não, mas a gente acabou vindo de táxi e não deu pra trazer o piano. E ali é o Amilcar Rodrigues no trompete. É muito... Eu fico pensando, quando eu vejo o teu trabalho em CD e tal, eu fico pensando nessa coragem que você tem de misturar essas coisas, né? Misturar a Taiguara, de repente, fazer uma homenagem a Taiguara, uma coisa séria, uma coisa tão bonita, e um camarada que... Esse foi embora antes do combinado, que eu costumo dizer, né? Taiguara morreu assim, foi embora cedo. Mas lembrar, na tua mistura que você faz, lembrar gente como Taiguara, né? E tantos outros que você lembra, nós vamos lembrar daqui a pouquinho aí. Eu fico pensando, porque é coragem, porque o teu trabalho já vem de longa data, já vem de outra maneira, né? Um trabalho meio escrachado, uma coisa meio humorada, misturada com sério, né? Eu cheguei a gravar uma coisa com vocês, até participei... Verdade. O Mulheres Negras tá voltando? Tá voltando, tá voltando. Mulheres Negras... Mulheres Negras. É o grupo que ele faz parte e que fez um sucesso danado há uns tempos... Quantos anos fazia que você tava? Ah, foi nos anos 80. Anos 80, né? É. Faz tempo então, hein? É, precisou... Aí a gente separou no começo dos anos 90. Aí, em 20 anos, porque músico novo a gente tem um ego muito grande, a gente acha que vai salvar o mundo, cada um da sua maneira. Aí, em 20 anos de descanso, a gente começou a sentir falta um do outro. E agora... Que bonito. E tá voltando agora. Estamos voltando. O parceiro dele é o queridíssimo André Bujanra. A gente manda daqui um grande beijo. Já participou do nosso programa sozinho também. André, um beijo nosso aí. É, pode ir. E quero ver o Mulheres Negras aí. Eu até vou participar de novo, hein, pô. Eu participei de uma música lá, não lembro agora o que que era. Não, vamos armar. Não lembro também. Vamos armar. Mas mais uma, Boldrinho. Você foi participar de Mulheres Negras? Que legal. Mas é uma dupla, cara. Era uma dupla diferente. Como Tonico Tinoco. Só que a gente tinha umas traquitanas. É verdade, né? E você falou da coisa do... De coisas como o Taiguara, que é mais interno, é mais emotivo, é mais angustiado e outras coisas mais brincalhonas. Mas o Mulheres Negras, que foi a minha escola, ele tinha um pezinho no circo. E o circo sempre teve isso, de ter um momento muito gozado e ter os momentos de drama. Porque o circo, antigamente, ele tinha teatro junto, né? E ter os momentos de suspense, né? Então, o Mulheres Negras, ele é um tipo de um circo moderno com música. A gente pensava muito na cena, em truque e continua pensando. Então, é uma escola que você vê que tem lirismo na coisa gozada e tem diversão na coisa triste. Mas a gente tem espaço para os dois. E tem também recado, às vezes, até político, assim, passado por muita inteligência. Mas tem que meter poesia no meio, porque se você for muito óbvio, fica chato. Mas eu falo essa coragem, isso de misturar, porque você mistura também... Nós cantamos no nosso programa, há um tempo atrás, eu e você, Chico Mulato. Chico Mulato. Que você gravou. Chico Mulato do Torres e João Pacífico, né? Um clássico, né? Então, você misturar música e pira tradicional, não essa sertaneja, não, de alto consumo, não, aquela coisa mesmo, você agora está me contando que vai fazer um trabalho com teu filho em cima da música caipira, né? Chama Pereri e Pererão. Pereri e Pererão. O que é? E o que eu pensei? O meu filho está tocando, é músico já. Tem muito essa coisa da dupla, ser irmão, pai e filho, primo, tio, né? Porque a gente tem o timbre parecido, né? É. E aí, eu mostro para ele umas coisas caipiras, o Chico Mulato eu mostrei alguma coisa, tinha um carreiro pardinho, agora eu estou querendo que a gente cante uma moda. Então, eu estou mostrando isso para ele. E ele me traz coisas mais modernas. Moda de viola. Moda de viola. Que eu acho... A moda de viola, ela tem a ver com o blues e ela tem a ver com o folk. Porque o folk quer dizer coisa tradicional, né? Verdade. Não é apenas um estilo, quer dizer você remeter à memória, né? E quando você conta um caos ali, uma moda, você está falando coisas que não têm idade. Elas podiam ser em 1500, pode ser no ano 3000. São coisas que elas são muito essenciais. Humanas. E humanas, né? Porque tem muita... Eles fazem muito isso nas letras. É. Mas fica muito humana, né? Então, fazer isso com o filho ganha um lado místico. Eu também estou aprendendo. Ele faz o quê? A primeira voz, como é que é? Depende. Como ele está estudando música, às vezes ele faz umas vozes que eu nem entendo. Algumas coisas variam. A gente tem a voz na mesma região. Então, a gente varia de voz. Entendi, entendi. Uma hora... E o duetinho fica bonito? Fica bonito. Olha, não é porque eu sou o pai do cara, não é o cara. Legal. Daqui uns 15 anos, a gente já aprendeu e a gente vem aqui. E como você mistura muito, e eu vi você fazer uma homenagem também, nessa mistura que você faz, a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã foi meu amigo de cachaçada, de teatro, de televisão. Nós fizemos novela junto, né? Eu sou parceiro dele em algumas músicas. Uma até gravei, mas as outras não, né? Tem música inédita minha com ele, então... Nossa! E o A Dona Irã é uma figura que está todo mundo sempre reverenciando, mas essa música que ele... Eu me lembro quando ele gravou essa música, eu achei a música muito triste, que é Iracema. E achei uma crítica, assim, muito interessante do trânsito, né? Da morte num trânsito e tal. E eu me lembro que eu até me emocionei quando eu ouvi pela primeira vez Iracema dele, que é a melodia triste. É. E você gravou... Vamos cantar ela? Vamos lá. Vamos contar esse caos urbano. Vamos contar esse caos cantando. Isso aí. Iracema. Um, dois, três... A intro dos demônios. Iracema. Eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de doraiá. Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema. Eu sempre dizia... Pô, Iracema. Cuidado, atravessa essas ruas. Eu falava mal, você não me escutava não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje, ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso senhor. De lembrança, aguardo somente suas leis, seu sapato. Pô, Iracema. Eu perdi o seu retrato. Quer contar o caos? Quer contar o caos? Iracema. Faltava vinte dias pro nosso casamento, não ia se casar. Se atravessou a rua São João, vê o carro, ó. Te pincha no chão. O chofer não teve culpa, Iracema. Você foi pra assistência? Pra assistência. O que é que você vai fazer? É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.